Bom dia, boa tarde, ou boa noite aí rapa. Fazendo mais um vídeo aqui da minha CB, mas hoje especificamente vou falar pra vocês o que aconteceu com a ponteira Megafone depois de um ano de uso. Coloquei ela no dia 13 de agosto do ano passado, comprei ela pela estética dela, a moto é outra, não tem aquele multijão de gás enorme atrás, olha como é que ela fica limpona. E o que aconteceu com essa ponteira depois de um ano de uso? Olha isso aqui rapa, quem conhece de ponteira de escapamento sabe o que é isso aqui, isso aqui é o abafador interno da ponteira. E por que eu estou com ele na minha mão? Ele soltou né, por isso que ele está na minha mão. Então, tive que levar num cara que trampa com inox, o mesmo cara que colocou esse abafador externo aqui pra mim, essa tampinha aqui que eu já comentei no outro vídeo com vocês, o mesmo cara que colocou pra mim, eu fui lá levar pra ele, eu falei ó, tá tremendo demais cara, eu tô sentindo vibrar, vamos tirar essa ponteira e ver que a gente arruma. A gente tirou a ponteira dali do cano, o abafador só tinha dois pingos de solda segurando, já tinha um solto. Ele falou pra mim que só tinha três pingos de solda segurando lá dentro no inox. E pra reformar, pra colar ele de novo, teria que abrir a ponteira pra ter um espaço pra fazer a solda. Ele me cobrou 150 reais, então sem condições né, a ponteira que o valor dela é 270, paguei 270 nela no Mercado Livre, não vou fazer uma manutenção pra colar um abafador por 150, não tem como. Então eu vou mandar no diretão, já tô andando no diretão aí mais de um mês praticamente. E é isso aí, pra quem quiser comprar essa ponteira sabe que depois de um ano vai perder o abafador, vai andar no diretão. Ela já é alta mesmo com abafador e com abafador externo. Quem gosta de barulho, eu não indico, tá? Se você não gosta de barulho, eu não indico, perdão. Se você não liga pra barulho, se você acha da hora, pode comprar que é uma ponteira massa, pelo menos em questão de estética, é a mais bonita que eu achei do mercado, tá? E é isso aí, vou ligar ela aqui pra vocês, a Braba, e é isso. Depois de um ano, qualidade zero dentro da ponteira. Não tem abafador, não tem nada, só tem a saidinha ali em cima que eu pus o abafador pra segurar um pouco, mas ela tá no diretão, família. Vou ligar ela aqui pra vocês. A lentona é sensacional, a lentona dele é sensacional. Dá uma acelerada. Tá aí minha nega, com 45.000 km, troca de óleo sempre com 2.000, óleo semissintético, já pego sempre pra trocar o filtro também, e é isso aí. Depois de um ano, nós tá no diretão.